Meu Deus, olha que doideira! O Homem-Aranha vai explodir o carro do seu próprio filho! Mas galera, por favor, me ajuda a realizar o meu maior sonho! E se inscreve no canal Brick Games pra gente ter o maior canal e mais divertido do mundo! E agora, bora ver esse vídeo maluco! O que, filho? Quem perder vai ter o carro explodido! Papai, olha que carros bonitos! E quem perder a corrida vai ter o carro explodido! Então vamos começar! Ah, peraí, peraí! Eu demorei um tempo pra comprar esse carro e você quer explodir ele! Ah, é? Então toma essa! Não, não! Ah! Não! Ai! Que pesquinha desorientado! Não, não, não! Ah! Ai, essa criança é muito chata! Ah! Uhul! Agora você não vai conseguir me pegar porque eu vou entrar no carro e a gente vai postar uma mega corrida, bebê! Eu duvido que você vai conseguir me vencer na corrida! Eu sou rápido e veloz como relâmpago maculho! Vamos então lá, relâmpago maculho! Três! Três! Dois! Dois! Um! Faz! Faz! Não! Sai da minha cola, papai! Isso é roubo, garoto! Volta aqui! Ah! 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 Não! Ah! Você venceu! Eu venci, papai! Pera, 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 pera! E agora você vai provar o sabor da explosão! Pera, 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 pera! Pera, 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 pera! Uou! Ui! Yeah! Mano, mina, não! Olha o que você fez com o carro do seu pai! O problema é seu! Papai, chega aqui no vidro! Tchau! Não! Galera, olha o que o bebê aranha fez com o seu pai! Não vai ficar assim e com certeza vai ter troco! Para um bom entendedor, poucas palavras são bombas! É isso! Eu estou... Olha o que o Duende Verde está fazendo! Ele é o rei dos explosivos e é o único que eu vou conseguir uma mega bomba... Para estourar o carro do bebê aranha, mas ele me viu! Duende Verde! Calma, calma, amigo, amigo! Calma, eu vim em paz! Ah! Caraca! Muito bem, Duende Verde! Eu vim em paz porque eu preciso da ajuda de um vilão! De um vilão? É, e esse vilão que eu conheço é você! Eu preciso de uma mega hiperbombra para a gente poder explodir o carro do bebê aranha! O carro do bebê aranha? Mas o bebê aranha? Por que eu acreditaria no meu arco inimigo? Ah! Você tem um bom motivo para isso! Que é... Eu estou com a sua mãe presa num calabouço! Te surpreendi! E você tem que me arrumar uma bomba dessa! A gente vai colocar na carro coceria de um carro para levar até o carro do bebê aranha e a gente fazer cabum! Beleza! Bom, providencia uma picape e a gente coloca uma bomba dessa na caçamba e leva para esse marginalzinho do baby Spider-Man! Tudo bem! Vou lá pegar uma Amarok! Ha! Homem-Aranha acaba de encontrar uma picape e essa picape está com um mega robôzão! Ha! Isso vai ser mole para ele pegar e vai ser de uma forma inacreditável! Para isso ele precisa conseguir pegar as chaves no bolso desse robô que ele vai pegar... Ele pegou a chave e ele vai fazer o quê? Acabou com o robô! Meu Deus do céu! Ele conseguiu... Ah! Pega, pega a picape, Homem-Aranha! Pegou a picape e agora ele vai pegar a bomba com o duende verde! Mas antes, cadê a mãe do duende? É o que veremos! E não é que a mãe do duende está presa mesmo! E a Gwen está apontando uma arma para ela! É melhor o duende correr, senão a mãe dele vai... Cair! Obrigado, duende! A bomba já está no carro e a sua mãe está na localização desse prédio aqui, olha! Ai, tá bom! Eu vou lá salvar a mamãe, Homem-Aranha! Pode ficar com a bomba, valeu! Obrigado, duende! E agora temos uma mega bomba na nossa casa... E o Homem-Aranha é desgramado e atropelou o duende! Agora vamos acabar com o filho do aranha, que é um terrível garotinho! Não, 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 não! Pera aí! Calma aí, você está assistindo o vídeo até aqui, ainda não deixou o like e nem se inscreveu no canal Brick Games? Cara do céu, você não sabe o que está perdendo! Se inscreve aí embaixo, porque tem muito vídeo divertido por aqui, beleza? E agora bora voltar para esse vídeo louco! Olha só! Ai, ai, eu estou indo com o meu carro, vou subir a favela! Yeah! O bebê Aranha está logo ali na minha frente! Meu Deus, ele vai subir a favela, mas pera aí! Como que ele vai conseguir passar a barreira? Opa! Vai passar a barreira dos manos que protegem a favela! Olha ali, olha ali! Ali, olha ali! E graças a Deus! Ei, minha favela só tem trabalhador! Aqui! Olha lá, olha lá, olha lá! Vamos ver como que eles vão revistar o carro dele! Ah, meu cria, beleza! Eles revistaram! Pera aí! Meu Deus! Não, foi sem querer, meu brother! Tu já está negado que eu sou do movimento! Aham! Isso aí, pô! Isso! É, vai ter! Vai ter manifestação hoje! Sim! Não, mas se o aliado daquele outro chegar, vocês metem bala! Show de bola! Valeu! Meu Deus! Não, 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 não! Ah, droga! Ele subiu o morro! E como que a gente vai passar com uma caminhonete desse tamanho sem ser visto? Vamos precisar de um disfarce! Olha o disfarce que o Aranha fez! Será que eles não vão ver essa bomba? Eu estou um pouco curioso, pera, 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 pera! Aí, levanta a mão aí, meu nome! Levanta a mão e sai do pé, ô cidadão! Pronto, pronto, pronto! Opa! Obrigado que nós aqui é do movimento! Ele até não pode sair entrando assim como quem não quer nada não! Se não quer ficar igual os italianos! Não, não, não! Calma, calma! Eu vim aqui trazer uma coisa boa pra comunidade! Eu trouxe água! Ai, boy! É, como se fosse a transposição do Rio Francisco! O que você acha? Tá de boa, né? Tá de boa, tá de boa! Ele é vibe pro povo aí, tá ligado? 30% do valor que consegui vender nessa árvore da comunidade aí! É do movimento, moro? Aí é meu, minha parte, tá ligado? Tá bom! Que vai ter que me pagar! Vou vir com o bonezinho da CPX! Tá, deixa ele lá! É lá, vai lá! Mas fica ligado, que você que não é bagunça não! Caraca! Ele é muito barra! Ele é muito barra pesada! Mas o Ave Aranha conseguiu a missão dele! E agora ele vai cabum no carro do Bebê Aranha! Beleza, brother! Bom, vou estacionar meu carro em algum lugar por aqui pelo complexo! Hoje o complexo tá lindo! Meu Deus do céu! Olha onde o Bebê Aranha tá se enfiando! Vou estacionar bem aqui, ó! Aqui parece um lugar tranquilo pra parar meu carro! É que esse carro não vai cair dali? Perfeito! Muito bom! Olha, 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 olha! Olha, ele caiu! É o melhor estacionamento que eu poderia fazer! Agora eu acho que eu vou mijar aqui e depois eu vou... Falaram que a galera tá entregando água na favela! Eu tô... O que é isso? Deixa eu me esconder, deixa eu me esconder! Uma picape com caixa d'água? Quem que eu tava dirigindo essa picape? Ainda bem que ele não viu, pronto! O ativador da bomba! Hahaha! Olha, que coisa maravilhosa! Pronto, eu só preciso achar um lugar melhor pra ver o carro dele! Aqui, 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 aqui... Pronto, aqui embaixo... Pronto, e pronto! Ai, ai... Pelo menos o meu carro tá na melhor vaga da favela! Três... Dois... Um... Ele entrou... Cabum! Ah! Olha lá! Ah! Caiu lá no complexo! Uhul! Quem fez isso com o meu carro? Pronto, bebê aranha! Papai tá aqui! Foi eu que fiz esse futeu carro porque você explodiu o carro do papai! Por que você fez isso comigo, papai? Porque o papai... Ah! Porque você mereceu seu pestinha! Ai, papai! Eu mereci porque eu explodi o seu carro! Me desculpa! Ah, que mensagem linda, bebê! Tá aceita essas desculpas! Olha, papai! Agora bora comer um sorvete! Vamos comer um sorvete! Mas o que aconteceu com a mãe do Dwayde Verde? Ah, minha mãe! Ah, pera! Essa mulher não é a minha mãe! Maldito homem herói! Caraca! Caraca!